A manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas, que começou no início da manhã de ontem, seguiu pela noite. Algumas pessoas até levaram barracas para dormir no local. Para passar a noite, os manifestantes montaram barracas. A gente já decidiu que vamos dormir aqui. A gente vai amanhecer aqui para que os políticos não entrem e eles têm que ouvir a gente. Mesmo cansados e com fome, permaneceram no local. Já era noite quando esse grupo fazia a primeira refeição do dia. Aqui desde de manhã? Desde de manhã, desde as 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Passar essa fome e sede é por uma causa justa? Lógico. Reivindicar pelo prejuízo que as autoridades estão deixando para nós mesmos. Quem passava do outro lado da avenida apoiava a manifestação com buzinas. Já aqueles que dependiam da avenida no sentido centro-bairro reclamavam. Eu tinha um compromisso daí, né? Vou chegar atrasada porque não está parado, né? Com a manifestação, parte da avenida Mário Piranga ficou interditada. E quem precisou desviar caminho acabou pegando muito engarrafamento. A rotatória do Eldorado ficou com o trânsito lento durante todo o dia. Os manifestantes prometeram não liberar a rua até que suas reivindicações sejam atendidas. Pois é, e hoje os manifestantes continuam lá em frente à Assembleia, como mostra a repórter Marquilzi Pereira. Olá, Marquilzi. Pois é, Mariana. Os manifestantes dormiram aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Eles continuam acampados com faixas e cartazes. Ganharam reforço aí. Outras pessoas se juntaram ao movimento. E hoje pela manhã, alguns deputados vieram aqui à frente da Assembleia conversar com esses manifestantes. Ali, olha, eles dão entrevista à imprensa. Agora há pouco eles conversaram com o presidente da casa, o deputado Josué Neto, que pediu um prazo de 24 horas para dar uma resposta aí aos manifestantes sobre o que pode ser atendido ou não dessa lista de reivindicação. Marquilzi Pereira para o SBT Notícias. Muito obrigada pelas informações, Marquilzi. E olha, a SMTU fiscaliza os ônibus do transporte executivo, mas faz vista grossa para ônibus com pneus carecas e até mesmo motoristas sem habilitação. Para a SMTU, a fiscalização é uma rotina. Mas a presidente do Sindicato do Transporte Alternativo diz que a Blitz é uma perseguição por causa da tarifa de R$ 3,00 cobrada por uma das cooperativas. E hoje a SMTU veio e prendeu só o nosso ônibus. Por quê? Por quê? Foi por causa da tarifa que nós abaixamos, por causa da população que pediu. Passageiros deste ônibus, apreendido, reclamaram da maneira como as fiscalizações são feitas. Fiscaliza o carro na garagem. Nós baixamos a passagem para R$ 3,00 e eles não querem abaixar. Outra coisa! Está tudo errado! Alguns veículos com pneus carecas também foram liberados. A fiscalização durou duas horas e nesse período dois veículos foram apreendidos. A polêmica fica por conta dos fiscais que deixaram, inclusive, o motorista passar pela fiscalização sem apresentar o documento obrigatório de habilitação. Muito obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho